E agora? O que eu faço? A minha faculdade, a minha profissão, eu quero ser bailarina. Como é que eu vou dançar com o bebê no braço? Eu não fiz esse filho sozinha. Você vai ter que dar um jeito, me ajudar a resolver isso, entendeu? Por que você insistiu, hein? Por que você não foi comprar camisinha? Você disse que não ia acontecer nada. E agora eu tô grávida. Sabe quanto custa pra fazer um aborto? Aonde que a gente vai arranjar dinheiro? E se eu abortar e nunca mais puder ter filho nenhum? Fala, Felipe. Fala alguma coisa. Me ajuda. É isso. Você vai embora, então. Você vai me deixar aqui sozinha. Quer saber? Some daqui. Some da minha frente. Assim a minha decisão vai ser sem culpa, entendeu? Some da minha frente. Você é um covarde. Eu nunca mais quero te ver. Some daqui. Sai! Eu nunca mais quero te ver. Eu nunca mais quero te ver. Eu nunca mais quero te ver. Obrigado.